Olá perfumados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal para mais um vídeo. E hoje eu venho trazer para vocês a resenha desse lançamento aqui da Natura, tá? Do Ilia Laços, tá bom? Que foi lançado agora para o Dia das Mães. Mas antes de começar a resenha, quero mandar um grande beijo, um grande abraço para o Henrique Alcântara, tá? Para ele, para a mãe dele, para toda a família dele, tá? Porque eles sempre estão comentando aqui nos vídeos, acompanhando os vídeos, dando a curtida deles. E sempre está comentando e tal, sempre está participando do canal. E isso é muito bacana. Eu, assim, dou muito valor a isso. Para você que vai aqui, assiste, comenta, dá like, que isso é muito importante porque ajuda a crescer. E também a gente mantém, né, um convívio melhor. Um convívio melhor não, uma intimidade melhor. Porque assim que vocês comentam, eu vou lá, respondo vocês. Mas, enfim, quero mandar um grande beijo, um grande abraço, que eu estou devendo esse recadinho para ele, tá? E para todo mundo, para todos vocês que sempre me acompanham aqui e estão aqui comigo juntinhos desde o início ou que está chegando agora. Então, se você chegou agora, já se inscreve aqui no canal e já deixa o like, tá bom? Mas, enfim, vamos lá para a resenha desse perfume aqui do Ilia Laços, que é da Natura, tá? Foi lançado agora em 2020 para o Dia das Mães, tá bom? Bem, aqui é a caixa dele. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É o dourado, puxando para o laranja e vermelho. Essas três cores que foram uma combinação muito bacana. Eu gostei demais das cores, tá? Aqui é a caixa. E o frasco é mais lindo ainda, tá bom? Ó, também tem essa parte dourada, laranjada, vermelha, muito bonita. Esse frasquinho aqui é muito bonitinho, né? Ele lembra bastante o decadência da Marc Jacobs. Mas, enfim, ele é considerado um eau de parfum, tá bom, gente? E ele tem 50ml, tá? Vamos lá para falar aqui para vocês as notas e o que eu achei desse perfume, tá bom? Ó, Ilia Laços, ele é considerado um floral adocicado intenso, tá? Desculpa, intenso. As notas dele são flores brancas, notas amadeiradas, âmbar e cumaru, tá bom? E a perfumista que assina essa fragrância é a Verônica Cato. Gente, o que eu sinto no Ilia Laços assim que eu borrifo? Ele tem uma saída levemente cítrica, tá? Eu sinto a bergamota, o limão siciliano, porém, bastante doce e já bastante floral. O floral e o adocicado desse perfume realmente é o DNA dele, tá? É o que realmente vai ficar do início até o fim do perfume. Então, se você gosta de florais adocicados, provavelmente você vai gostar dele, tá? Essa saída cítrica de uma bergamota, de um limão, é só realmente na saída, assim, bem sutil, você quase realmente não sente. Você realmente já sente flores e o adocicado, tá bom? E quando passa essa sensação levemente cítrica do limão, tá? Ele vai encorpando mais o floral, mais o adocicado. E, gente, assim que ele vai evoluindo, ele me lembra bastante o Una Blush. Então, assim, se você gosta do Una Blush ou gostou e não conseguiu comprar o Una Blush, essa é a sua oportunidade de tê-lo novamente. Porque ele realmente lembra bastante o Una Blush. Aquela pegada floral, aveludada de maquiagem que tem no Una Blush, sabe? Adocicada. É igualzinha aqui. Só tem uma diferença entre ele e o Una Blush. O Una Blush, ele realmente é mais carregado naquela pegada de maquiagem, aveludada, sabe? E esse aqui é um pouquinho mais adocicado. Mas tem a mesma pegada, sim, do Una Blush, tá bom? E com o decorrer da evolução, ele ainda vai ficando mais adocicado, mais floral branco. E nessa evolução, eu sinto uma orquídea, uma violeta que dá um aveludado maior no perfume. E essa nota de orquídea, violeta, juntamente com essas flores brancas e esse adocicado do âmbar, tá? E do Kumaru, me lembra bastante também o Porfume Intense da Dolce & Gabbana, tá? Eu comprei esse perfume aqui no Blight, eu não conhecia, não conseguia amostras ou não conseguia experimentar antes. Realmente foi às cegas. Comprei sem conhecer, comprei, fui lá e chegou. E me surpreendeu muito. Pra quem me acompanha, sabe que o Ilia Viver foi o Ilia que mais me impressionou pela fixação, pela projeção, pela fragrância e tal. Mas esse aqui, como ele é um pouquinho mais adocicado, mais jovial, ele me conquistou mais. Até porque, realmente, ele lembra bastante o Porfume da Dolce & Gabbana, que é um dos meus perfumes favoritos. E o Una Blush também, por isso que, realmente, o Ilia Laços me conquistou mais, tá bom? Se eu soubesse que, realmente, ele era desse jeito, eu tinha comprado, logo, junto com o Hidratante. Porque esse Ilia Laços vai vir com o Hidratante. E eu já tô pensando em comprar ele, porque eu pego o Hidratante, dou 10 borrifadas dentro e pronto, vai ficar perfeito. Então, imagina isso aqui com o Hidratante. Mas, enfim, depois que passa essa pegada do Una Blush, essa pegada do Una Blush, ele dura até umas 5 horas, tá? Mas, realmente, de fato, eu sinto muito o Porfume da Dolce & Gabbana. O meu é o Porfume Intense, tá? E ele, realmente, é na mesma vibe. Não é parecido, não é tipo um contratipo desse, tá? Realmente, é só a mesma vibe, aquela pegada floral branca, elegante, adulta, jovial, ao mesmo tempo sensual, sabe? E adocicada. A única diferença entre eles dois é que o doce desse aqui é um doce gourmand. E esse doce aqui é um doce mais adulto, até mais jovial, um doce mais açucarado. Esse aqui é gourmand, esse aqui é um doce açucarado, é diferente, tá? Porque aqui é Marshmallow e aqui é Kumaru, tá bom? Então, assim, a doçura é diferente. Mas, pra resumir, se você gosta do Una Blush, se você gosta do Porfume ou Porfume Intense da Dolce & Gabbana, Se você gosta de perfumes florais, adocicados, elegante, é um perfume super bem equilibrado, tá? Apesar de ter notas doces e florais juntas, elas se combinam e fica um perfume super equilibrado, super, assim, bem feito, sabe? Uma nota não briga com a outra. Enfim, é um perfume super bem feito, tá? É, gostei bastante também da fixação e projeção, me surpreendeu, porque ele fixou na minha pele por 8 horas. Sim, 8 horas. Eu até não tava acreditando, porque eu achei ele um pouquinho assim, será? Mas na minha pele fixou 8 horas. A projeção dele, ele é considerado um floral intenso, né? Floral adocicado intenso. Sim, nas duas primeiras horas, ele é bastante intenso, ele projeta muito, tá? Ele é bem expansivo, tá? Quem tá à sua volta vai sentir ele, tá? Uma pegada floral branca, veludada, doce, tá? Essas primeiras duas horas, realmente, ele é bem expansivo, bem forte. Depois, ele realmente vai acalmando, mas assim, é um perfume que fixa 8 horas, pelo menos, na minha pele. Acredito que junto com o hidratante, ele vai fixar mais, porque ele até é oleoso, oleoso. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ele chega até a ser oleoso. Então, assim, tem uma fixação muito boa, eu achei muito bacana. Pra um eau de parfum, fixar 8 horas, show de bola, pelo menos na minha pele, tá? Porque a minha pele é uma pele seca. Então, assim, junto com o hidratante, acredito que irá fixar bem mais. Mas isso é o Ilia Laços, tá? Um perfume floral, adocicado, aveludado, chique, elegante, jovial, sensual ao mesmo tempo, sabe? Marcante na medida certa, tá? Não é aquele marcante que chega chegando, sabe? É o marcante discreto, digamos assim, tá bom? E vale muito a pena você conhecer, tá bom? Muito bom. Na Natura, acredito que já tenha a amostra dele pra conhecer. Ou se você tem alguma consultora perto da sua casa, peça pra experimentar, que é muito bom, tá bom? Vou deixar o link dele, tá? Aqui no box de informações. Ele e o hidratante, tá? Se você quiser adquirir e comprar. Juntamente com o meu cupom de desconto, que dá mais 10% de desconto. Ele é R$130,00, mas agora na promoção tá por R$99,00. Com o meu cupom fica R$89,00, eu acredito, tá? Muito bom preço, tá? Pelo perfume que ele é, tá bom? E é isso, gente. Gostei bastante. Foi um blind super perfeito. Eu confesso que pode ser que, por conta que eu gosto bastante do Porfume, Intense ou do Una Blush, eu curti mais esse daqui, tá bom? Pra quem gosta de perfumes adocicados, florais com flores brancas, com violeta, orquídea, ambarado, doce, elegante, jovial, vai adorar o Ilia Laços, tá bom? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Comenta aqui embaixo se você já conhece esse perfume, se você já experimentou, se você gostou, se não gostou, se achou parecido com Una Blush ou não. Comenta tudo aqui embaixo, tá bom? Pra gente saber, então. Grande beijo e até a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.